Em mais uma operação da Polícia Militar, foram realizadas vistorias em uma embarcação que estava no Rio Laguna, aqui no município de Breves. Aqui ao meu lado está o Major Hugo, que vai contar mais detalhes para a gente sobre este fato. Major, conte para a gente sobre esse ocorrido. Houve uma operação do 9º Batalhão, através da nossa lanche, da nossa verificação, da nossa patrulha feita no Rio, e fora constatado que uma embarcação oriunda de Afuá, do município de Afuá, aqui no Pará, estavam as proximidades aqui do nosso Rio Paranauá. Então, a embarcação em conduta de patrulha, ela se aproximou da mesma para fazer a verificação, a fiscalização, e fora constatada carne de capivara, de caça, bem como uma espingarda calibre 12 e um revólver 38, junto aos tripulantes da embarcação. Então, fora constatado e encaminhado os nacionais para os esclarecimentos devidos, bem como deixaram à disposição da Justiça, junto à Sudepol, a nossa delegacia aqui do Distrito de Breves. E contamos sempre com a participação da nossa população, do nosso povo brevense marajoara, no sentido de nos municiar das informações pertinentes, com denúncias, e que vai ser salvaguardado o sigilo da fonte, denúncias, para que nós possamos fazer o nosso trabalho de fiscalização, de vistoria, para o melhor cumprimento do dever, e com o objetivo de coibir ilícitos e crimes na nossa região. A gente agradece os esclarecimentos do subcomandante do 9º Batalhão, Major Hugo, e volta com vocês aí do estúdio.